Música Pra fazer e desempatar GOOOOOOOL Pra mandar pro gol GOOOOOOOL Adivinha Foi pela linha de fundo o escanteio Arrisca pro gol Defendeu Inacreditável o que faz o goleiro Que ponte Escanteio, tá na área Atenção, olha o gol GOOOOOOOL Pra volta Manda, de boleiro Boa chance pra tentar ampliar É escanteio Passa longe Muito longe do gol Ele tentou a bola colocada Pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo GOOOOOOOL Pro gol Bateu GOOOOOOOL É do Grêmio Tentou pro gol De novo O terceiro no jogo Pega o goleiro Pega o goleiro O auxiliar confirma Olha só Escanteio GOOOOOOOL GOOOOOOOL A goleada não assusta Ainda tem jogo Quero ver É pra fazer A bola sai Teremos escanteio Boa bola Pra correr GOOOOOOOL 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 Pra mandar pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Soltou a bomba Direto pra fora É tiro de meta, Caio Sobrou vontade Em покoço GOOOOOOOL